O maior medo dessas coisas, dessas músicas que tu vai e entra a madrugada dentro pra fazer e terminar é ela. O maior medo é tu acordar no outro dia e ouvir e achar uma merda. A gente também tá bastante preocupado e tá sofrendo esse lance da falta d'água. Uma parada eletrônica bem a ver com o último disco que a gente acabou de lançar. A gente tem esse cuidado pra não lançar alguma coisa que seja pra trás, mais retrô que o disco, pra sair uma coisa no mínimo com a mesma sonoridade. Não faz o céu chorar. Será que dependemos de alguma atividade? A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. A águia não vai mais pousar no centro da cidade. Quem sabe que ela vem... Se todos nós dançamos juntos, quem sabe que ela vem... 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 A gente tentou também não parecer muito politizado, vai se manifestar por meio da música e com uma letra que não deixa descarado as coisas. A gente não tá ali dizendo, metendo palma em quem tem que meter, mas a gente sabe em quem tem que meter. Já é difícil a gente escrever letras com todas as possibilidades do mundo, né? Imagina que você tem que fazer um porque tá faltando água aí e tal. É, a letra diz o que a gente quer dizer por meio de metáforas. Eu acho que a causa do problema tem a ver com a coisa da má administração, mas também tem muito a ver com o clima mesmo. Será que ela vem? Será que ela vem? Se tantos nós dançamos juntos, quem sabe ela vem? Agora que a gente fez a música, ontem choveu pra caramba, e agora a gente vai ter que fazer outra música sobre inundação em São Paulo. e tanto quanto chove muito quando falta d'água o povo sofre. etc. Transcrição e Legendas Pedro Negri